MÚSICA 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 MÁRIC PUNJAB Up advocate LALITEGAP MÚSICA E aí E eles também tentam entender os problemas. Assalamualaikum sir. o que eu quero é , , . . um O que é isso? o gore-da-sikhe gore-de-de-pele-vano énei meirei kola aínei doze arce tarenhi kuchti khol lo rosto mei paakistanu mei othei kola aya sarei paakistan de polo anji nevi ne mei sarei othei dengal kira aya inidia de paakistan de rand de jinevii mulk de sarei mei kola aenei bishir pola pala rosto mei paakistanin do wari mei kola aego eik jiz daso kei ek polo andi dene di khuraak ki nio da dene da kharcha ki nai kharcate bada putarji kharcate kariya te bada baare gribi ala da hai nanu oswa nimi khuraak de na mahi jisna de na de maul chale renei mizdur na sarei merekol jinevii ne polo an sarei mizdur de de elvii sapani wili honne ya badam hi kilo dhe kilo badam asi kiriya ko utne ya ragadne ya badama eb vera sarei no senior shigir de khaare da senior shigir de Allah di meire ba na lahor de wii patheana kuleya fiyazalabad de wii sarei amudhiyana leko leya un krona di wajan ala kushtiyaan bhandheni ni desi kol de rene ya kadhi kudera ala da kadhi 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 un krona di wajan ala kadhi kudere wini kumat ne bhandhe ki tajat asi kadhen inki taraf se hemari punjab hukumat se apiil kadhi 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 kad Eleoritmo no calients aqui. Eleoritmo no caliente. Eletitle aqui. A torredор aquela torredora. Elefante lottivo. Elefante lottivo. Elefante lottivo. Elefante lottivo. Elefante lottivo. Elefante tem dois coisas diferentes. Elefante lucky. Elefante vai estrear. Elefante lottivo. Elefante lottivo e independent. Elefante também é fevereiro. Elefante aqui. Elefante que é um vilhante. O que é o que é? com as pessoas, não foram como vinha, os paises estão novas que podem levar. Depois de deixar tudo isso, nós somos todos os bairros, nós somos todos, mas não vamos para dar essa forma de fazer isso, a gente sólida. Essa é uma coisa maior, a gente já acha que o senhor Punjab Omey diz que eles têm claro que o nosso trabalho, que, um nomezinho, é uma coisa tão álcool, isso é um alimento dos heróis que o nosso país de ser um aliado é um grande valor. Então, o que convolvido a um dos outros, é que ele já pagou uma nota. Eles nos comem os fundos, mando, mando para um base de uma equipe de uma equipe, mando e mando, e elas nos mando, dizem que há uma forma de uma pessoa que nós temos, que aceitamente ele registrar, que é que nós nos mandos, ou seja, nós nos mandos mandos prontos. Mas, ela tem que se tornando em um aumento de total de impacto, em que a gente não está em torrente? Eu desde o ano passado, eu fui para a semana, eu fui para a semana, a parte para que santa na rocha de que está a unha na colher rússia na colherá na colherá na colherá chileira lá caro jiméno a nema sabra colherá alá paque na minha chameleza baleia milho sapo de milho e os comadre me não bora ta banca e também a unha vida ama de namo mundo no cri de ti mereu bacheno no cri de ti essa vai aduja de vai aduja de uma outra cara que está aqui na hora O que é isso? inna aqueja que Pakistan da nao na nao é inna aqueuma taque bora zahada gajarra se jim chizar bai aap kia hkuma ko peggam de na chai enge hem hkuma ko yehi peggam de enge que hem sabah jitne mei jehan larki sabah gareiba hondan se eonor hkuma se isse bade ki apeil hai que sabah ki madd karheen eur hemare kharae ki eur johan johobhi hemare laque me kharare hai sabah ki registration karheen E eles mandaram também. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí